Como podemos repensar e reestruturar o sistema educacional do Brasil e do mundo, adotando uma postura de obtenção de conhecimento para aprimoramento das funções e capacidades racionais e intelectuais, e não essa postura de escola como um preparatório para a vida industrial? Como fazer da escola um mecanismo de libertação, conhecimento e melhoramento social individual e não uma fábrica de escravos do Estado e do mercado? É uma pergunta do monge expressionista, o monge expressionista. Esse nome é maravilhoso. Eu acho que tem alguns pontos interessantes, essa é uma pergunta que me interessa e por que trabalho com isso. Primeiro que a gente tem que questionar se de fato a gente está preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Te digo o porquê. O Fórum Econômico Mundial traça as habilidades que a gente espera das pessoas que vão entrar para o mercado de trabalho a partir desse ano já, e que vai só sendo mais cobrada ainda daqui a alguns anos com previsão para 2030. Essas habilidades incluem coisas como criatividade, solução de problemas complexos e coisas desse gênero. Pensamento crítico. Pensamento crítico. A outra referência, para não dizer que eu falei só de mercado de trabalho, é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que estabelece as habilidades que a gente precisa desenvolver nos alunos no âmbito educacional. E dentro dessas habilidades gerais, que são para todas as áreas, não é por disciplina, a gente tem coisas como cultura digital, argumentação e outras coisas nesse sentido. Então, a gente está preparando as pessoas para esse tipo de mercado de trabalho e para esse nível educacional que a gente de fato quer que os nossos alunos, ou melhor, que de fato os nossos alunos deveriam chegar? Eu acho que não. Então, a ideia de que a gente está só montando um ensino, um sistema educacional que prepara as pessoas para o mercado de trabalho focado nisso, a gente ainda está muito apegado a uma fase do ensino que já passou, uma fase histórica que já passou. E é quando a gente estava ali apegado à ideia de ensino fabril, as pessoas precisam aprender uma técnica porque elas vão desenvolver isso numa fábrica, e a gente ultrapassou essa etapa e começou a questionar que o ensino continuava sendo aquele modelo. A gente não prepara as pessoas para o mercado de trabalho hoje porque o mercado de trabalho hoje exige coisas como criatividade e argumentação e solução de problemas complexos e etc. O nosso ensino prepara as pessoas para o mercado de trabalho do século passado porque me parece que se de fato a gente desenvolver os nossos alunos, as crianças de modo geral para terem criatividade, terem a capacidade de solucionar problemas complexos, trabalhar em equipe, resiliência e etc., a gente não está preparando as pessoas para algo ruim. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que não continuar achando que a gente não está preparando as pessoas para o mercado de trabalho, mas ao contrário, passar a preparar os nossos alunos para o mercado de trabalho que realmente importa, porque as habilidades que realmente importam para esse futuro que na verdade está batendo aqui a porta, são habilidades muito mais humanas do que técnicas. Inclusive, essa é a previsão que a gente faz para daqui a alguns anos, daqui a uma década. O desenvolvimento do futuro no campo educacional e do trabalho não está voltado para a capacidade de saber uma técnica, não. Pelo contrário, ele está voltado para a gente saber desenvolver habilidades que são estritamente humanas, porque aquilo que não é estritamente humano, a máquina já faz e vai fazer cada vez mais. Então, a necessidade do mercado de trabalho hoje é desenvolver pessoas mais humanas, com mais domínio das habilidades humanas. Se você está indo numa direção e essa direção é muito irrefletida, o nosso propósito aqui é fazer com que você se dê conta, às vezes, que isso é mais irrefletido do que você está pressupondo. Ou é datado, pelo menos. Eu tenho certeza que você é uma pessoa formada e inteligente, no mínimo muito lida, muito antenada, muito bem informada. Só que, preste atenção, eu quero que você ouça isso com todo carinho, porque eu não estou querendo te atacar. Eu estou querendo te atacar essa concepção que está na sua mensagem. Isso é um clichê repetido por pessoas de esquerda e refletidamente. Isso não significa dizer que a escola hoje brasileira e em muitos lugares do mundo não seja criticável, não seja capenga. Ela é. Falta estrutura, falta grana para professor, como nós e muitos que estão nos assistindo. Não faz sentido você cobrar qualidade do professor se você não paga ele. Tudo isso que a gente já sabe. Agora, a esquerda precisa parar com esse preconceito. E eu não sei se você é de esquerda. Quando eu critico isso, eu estou indo para além da sua mensagem. Eu não sei se você é de esquerda. Mas ouve agora o que eu estou dizendo como uma extrapolação da sua pergunta, tá? O clichê que eu estou dizendo é que a educação prepara para o mercado de trabalho. Ela não prepara para o mercado de trabalho. E eu vou te dizer mais, sim. Ensinar a língua portuguesa, monge, é preparar para o mercado de trabalho. Ensinar a interpretação de texto, monge, é preparar para o mercado de trabalho. Ensinar matemática básica é preparar para o mercado de trabalho. As pessoas não sabem ler. Não sabem ler. E qualquer profissão que precise ganhar minimamente bem, precisa dessa habilidade básica. Básica, sim. E as questões que fazem sentido para a sua vida são, sim, parte do mercado de trabalho. Então, assim, vamos desfazer esse clichê? Vamos criticar a educação no que ela deve ser criticada, de verdade? Porque isso só nos prejudica a todos. Mas se você discorda da gente, por favor, tente ser... Você não quis fazer isso. Tente ser confrontativo, como a gente se propôs a ser com você. Argumenta aí para a gente se a gente esqueceu algum ponto, tá? Sendo monge ou não sendo monge. Isso. Agora, aqui, se você concorda com essa visão ou não, ou o que você acha importante sobre a educação. E é perfeitamente legítimo você não concordar com a gente. Claro, claro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL